Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Já estou aqui com o meu cafezinho, né? Que não é um café, é um leite. Aqui ó, gente, coloquei umas roupas pra bater, ó, cheio de roupa. Ai, olha essa casa, gente. Tem até um short meu ali em cima da minha mesa. Nossa, tá uma bagunça. Aqui ó, tá organizadinho porque eu vou gravar vídeo ainda. Eu tenho que mostrar umas peças pra vocês ali. Meu quarto tá só pela misericórdia, tá com a porta fechada porque a Fendi tá no seu. E aí ontem ela fez xixi bem aqui, ó. E eu tô morrendo de medo dela fazer xixi lá no meu quarto. Então já tranquei a porta pra ela não entrar. E olha só, tô de meia porque eu não tô com calor, não tô com frio, mas também não tô com calor, né? Então assim, pra manter o meu pé aquecido eu deixei a meia, mas tô sem roupa de frio. Porque tá me dando um descala frio, gente. Eu tô muito gripada. Vocês não têm noção do tanto que eu tô gripada. Eu tô desde sábado gripada, mas aí no domingo eu fui pra feira. E na segunda... Ontem foi segunda? Não, ontem foi terça. Na segunda e na terça eu fiquei o dia inteiro de cama. E hoje eu levantei e falei, não, hoje não vou ficar deitada nessa cama. Vou dar um geral nessa casa, vou lavar essas roupas. Lá no quarto tá cheio de roupa do Bernardo, porque ele chega da creche, eu tiro e taco lá no cantinho na cama dele. Nossa, eu tô agoniada já com aquilo. Meu lençol tá precisando de trocar. Eu falei, não vou ficar deitada nessa cama de jeito nenhum. Eu preciso lavar essa geladeira. Desliguei ela ali. Então, assim, vou fazer devagarzinho, né? Conforme o meu corpo aguenta. Também não vou esforçar demais. Se eu me sentir cansada, eu vou deitar, vou sentar. Agora mesmo eu vou tomar aquele café ali. Vou fazer um chá, vou deitar aqui um pouco, até essa roupa bater. E aí eu vou fazendo assim, tudo devagarzinho. Mas, gente, eu não aguento mais ficar deitada. Vocês veem a minha cara, o jeito que tá. Depois eu vou conversar com vocês, porque também eu fui no médico, né? Antes que alguém perguntar, tá doente, tem que ir no médico. Fui, gente, fui no médico. Mas, nosso Deus. Só Jesus mesmo. Então é isso, gente. Vou organizar aqui, vou tomar café. Logo eu volto com vocês pra gente conversar mais. Jesus, misericórdia. Olha isso, a situação desse quarto. E, bora dar um jeito, né? Ó, gente, tô adiantada, oito horas. Ó, troquei o lençol do Bernardo, limpei ali. Passei um pano, tirando a poeirinha. Abri, gente, essa janela. Pra entrar um ar aqui dentro, entrar um sol. Troquei o lençol da minha cama, limpei ali também, ó. Ali só tá o controle do ar. Ali o manual do ar. Essa cama parece que tá meia torta. Né? Troquei os lençols. E aí eu fui lavar roupa. Eu falei, gente, mas tem tão pouquinha roupa. Claro, tá tudo aqui dentro do quarto. Tava tirando as roupas do Bernardo e colocando ali no cantinho, ó. E aí é assim. Se eu não pôr lá pra lavar, ninguém põe. Né? O Bruno, de segunda pra terça, ele não dormiu em casa. Ele dormiu na roça, né? E aí ontem que ele dormiu em casa, mas chegou morto também. Fez janta pro Bernardo, tomou banho. Eu dei banho no Bernardo. E seis e meia da noite, gente, nós já tava deitado pra dormir. Verdade. Então eu vou levar essas roupas limpas pra lavar. E agora eu vou fazer um chá. E vou beber e vou deitar um pouco até aquelas roupas ali terminarem de bater. Gente. Nossa, olha a cara da pessoa. Misericórdia. Acho que eu não vou nem aparecer aqui, não. Tô inchada, né? Mas vou aparecer. Vida real. Vida real sem cordas. Gente, eu fui no hospital ontem, porque eu comecei a gripar no sábado. Sábado eu não gravei vlog, né? Pra cá. Eu acho que eu gravei vlog pra vocês no último dia do mês, que foi dia 31 de maio. Se eu não me engano, tá? Não sei o dia que eu gravei vídeo pra vocês. Só que eu sei que no sábado eu não gravei. Que foi dia 30... Não lembro que dia que é, gente. Deixa eu olhar aqui no calendário. Sábado já foi dia 1, gente. Pois é. Então, eu não gravei vídeo, né? Sábado o Bernardo não tava aqui em casa. Aí eu fiz almoço pra mim e pro Bruno. Aliás, eu fui na minha irmã, fiz a unha do pé. O Bruno foi lá, me buscou. A gente veio embora. Eu fiz almoço. Minha irmã passou aqui. Almoçou, mas a minha sobrinha já tinha tempo que eles não comiam aqui. Não almoçava aqui. E aí eles passaram, almoçou. O patrão do Bruno me ligou pra ele. Pra ele ir lá tomar uma cervejinha e comer uma carninha assada. A gente foi. Como não tava só eu e ele, foi nós dois. A gente ficou lá a tarde inteira. A gente veio embora. Passou num barzinho mais um amigo dele. E o meu olho, gente, coçando demais aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas olha só. Ele coçava. Tá inchado ainda, tá vendo? Coçando, coçando. E meu nariz começando a ficar irritado e tal. E por fim eles queriam ficar mais. E eu não tava dando conta mais de ficar. Porque meu olho tava começando a inchar, assim, de uma forma que vocês não têm ideia. Aí a gente veio embora. Eu simplesmente deitei, gente, e dormi. E não tomei nenhum remédio. Se eu tivesse tomado o remédio, talvez hoje eu não tava assim. Talvez hoje eu tava melhor. Mas aí eu não tomei remédio nenhum. No domingo eu levantei 5 e meia da manhã. Fui pra feira. E assim, o meu olho bem inchado. Dor de cabeça. Aí eu tomei de pirona. Vim embora. O Bernardo já tava aqui. Que o Bruno já tinha ido buscar ele. E... Eu que fiz o almoço. Eu fiz um chambarim novamente. No sábado eu tinha feito chambarim. Guardei um pouquinho pra fazer no domingo. Aí o Bruno queria que eu fizesse, né? E aí eu fiz ele no domingo também. Fiz um chambarim. Ele fez uma salada de alface com tomate. Fez feijão. Fez arroz. E... Eu até tentei dormir. Só que eu não conseguia com o meu nariz muito entupido, né? Não consegui dormir durante o dia. Mas assim, cedo. Deitei cedo pra dormir, sabe? Bem cedo mesmo. Acho que eram umas 7 horas da noite. De domingo pra segunda eu deitei. Quando foi na segunda-feira, gente? O Bruno saiu 4 horas da manhã pra trabalhar. Menina do céu. Quem disse que eu dei conta? Eu custei levantar pra vestir o Bernardo. Só que se o Bernardo ficasse aqui, eu não ia conseguir cuidar dele, né? Porque toda hora ele chama. Toda hora ele quer uma coisa. Eu pensei, é melhor eu mandar ele pra creche. E eu voltar pra cama e deitar. E curar a gripe, né? Aí eu mandei ele pra creche. Deitei de novo. Gente, eu fiquei ruim. Ruim, ruim. Eu não dava conta de levantar. Não consegui fazer almoço. A Ana Clara nem veio almoçar. Graças a Deus que ela não veio. Porque eu não dei conta de nada. Nem de ir no banheiro pra fazer xixi. Eu não tava dando conta de levantar. De tão ruim. E o Bruno trabalhando. A Ana Clara na escola. O Bernardo na creche. E eu aqui sozinha. Daí a Ana Clara chegou. O Bernardo chegou. E eu cama. Cama, cama. Rui, ruim. Aí eu pedi pra Ana Clara só fritar um ovo pro Bernardo. Pôr no pão. Pra ele comer. Na janta eu já tinha dado bolinha com leite pra ele. Que ele gosta. Eu já tinha comido banana. E assim. O Bruno dormiu na roça, né? De domingo. De segunda pra domingo. Pra terça. De segunda pra terça o Bruno dormiu na roça. Aí ontem, que foi terça-feira. Eu fiquei de cama também. Aí minha mãe chegou. Minha mãe rumou um escândalo, né? Você tem que ir no médico. Que não sei o que. Que isso pode ser bem. E tal, e tal, e tal. Aí o Bruno. Eu falei. É, o Bruno já tá vindo já. Pra me levar no médico. E realmente ele já tava vindo, né? Aí, assim. Minha mãe lavou as vazias aqui. Um pouquinho das vazias que tava aqui. E o Bruno já chegou. Levantei, tomei banho. Fui no médico. Gente, cheguei no médico. Uma hora pra ser atendida. E aí o médico pôs aquele aparelho aqui. Pôs o aparelho nas costas, né? Eu não gosto de ir no médico. Por causa disso. Da outra vez eles me falaram que eu tava com infecção de urina. Sem fazer teste de urina. Não tem como. Dessa vez, eles falaram que eu podia estar com Covid. Que era sintoma de Covid. Me passou um teste de Covid pra fazer. E me receitou de pirona. Um comprimido de dipirona. De seis em seis horas. Porque o negócio não tá aqui, gente. Senão eu ia mostrar pra vocês. Eu não sei onde que eu enfiei. Acho que eu devo ter deixado lá no posto lá de saúde. Um. Um. Cadê ele aqui? Eu até comprei, ó. Um comprimido de dipirona. De seis em seis horas. Ele. Qual foram os sintomas que eu passei pra ele? Dor de cabeça muito forte. Que não parava de jeito nenhum. É gripe, né? Nariz cheio. Febre. Isso que eu passei pra ele. E aí, ele me receitou. Uma dipirona. Um comprimido de dipirona. De seis em seis horas. Falei, gente. Dipirona não vai curar a minha gripe, né? E aí, eu passei na farmácia pra comprar a dipirona. Aí, eu aproveitei e comprei, ó. Quatro chás desse aqui. Três desse aqui. Que esse aqui foi o que tirou minha febre ontem. Aqui em casa tinha, mas acabou. Resfegripe. Tem paracetamol. Tem não sei o que, não sei o que. Um monte. Combate os sintomas da gripe. E resfriados. Febre, coriza, dor de cabeça, dores no corpo, congestão nasal. Alívio rápido em 15 minutos. Então, eu vou ter que tomar mais um desse agora. E vou tomar um chá desse aqui também. Só que eu bebo esse aqui primeiro. E depois eu bebo... Gente, eu sou muito ruim pra tomar remédio. Vocês não têm ideia. Eu sou pior do que criança pra tomar remédio. Eu bebo um comprimido desse fazendo vômito. Mas... É verdade, gente. Eu não consigo beber um remédio assim, ó. Sem dar ânsia de vômito. Nossa, é terrível eu beber remédio. Tem um remédio aqui, eu acho que é esse aqui. Esse aqui é um xarope. Que o médico passou pra mim quando eu tava de covid. Eu poderia beber agora? Poderia. Né? Porque é pra gripe. Mas não desce, gente. Não desce. Não desce de jeito nenhum. Eu volto tudo. Na hora que ele bate aqui na minha garganta, o remédio volta pra trás. O cheiro dele embrulha meu estômago. É porque aqui, pelo vídeo, vocês não conseguem ver realmente a gente, né? Mas eu sou muito enjoada com o negócio de cheiro. O meu nariz, ele capta, sabe? O cheirinho assim, mínimo. Lá longe ele tá captando. E aí eu não consigo beber por conta do cheiro. Agora esse aqui eu não sei porquê. Eu tomo assim com o nariz entupido. Eu tampo assim o nariz e coloco ele quase lá na goela e bebo bastante água. Então agora eu vou fazer esse aqui, ó. Já coloquei a segunda máquina de roupa lá pra me bater. Hoje eu não vou esfregar roupa nenhuma. Talvez só as meias, né? Porque as meias não tem jeito. Mas tá batendo lá e eu tô quietinha aqui deitada. Ó, pra vocês terem ideia, durante esses dois dias que eu fiquei de cama, nem publicar as fotos lá no Instagram, eu não tava conseguindo publicar. Então hoje, como eu já tô conseguindo, né? Enquanto a sua papate ali, eu vou publicar as fotos e apagar e liberar a memória pro meu celular. Hoje é quarta-feira, gente. Vai cair vídeo novo lá no canal Simone Silva Crochê. E eu também já vou ter que tirar a foto da capa, né? E agora eu vou beber esse chá. Aí eu comprei esse aqui também, ó. Que a Ana Clara me deu uma pastilha dessa. E além dela ser gostosa, ela é boa pra garganta. O tratamento da garganta, dor, irritação, amigdalite, farigite. Analgésico, anti-inflamatório e anestésico. Então, eu vou chupar uma depois que eu beber todos esses remédios aqui. Aí eu vou chupar uma dessa. E é isso, né? Ó, vocês podem ver que eu tô bem... Com o olho bem inchado ainda. É, eu vou limpar essa geladeira. Depois que eu lavar essa geladeira, eu vou pôr a Ana Clara pra lavar essa sala e essa cozinha. Lavar as vasilhas, limpar fogão, arrumar a cozinha. E... Eu vou lavar a geladeira e as roupas, né? Ai, gente, nossa. É muito ruim ficar ruim. São aí quatro dias sem produzir crochê, gente. Quatro dias. Mas, se Deus quiser, amanhã eu tô 100%. Beleza, hoje eu não vou conseguir fazer crochê. Talvez, não sei. Mas é isso. Olha só, aqui eu já arrumei a mesa. Ali é um copo que eu tenho com vique e água. Eu vou esquentar ele e vou fazer inalação, sabe? Pro nariz ficar melhor. Aqui, ó, eu limpei toda a minha mesinha. Tá bem limpinha. Não posso colocar aqueles tapetes aqui, porque senão essa bonita aqui, ó, deita em cima e enche de pelo. Então, eu não coloco. Eu vou ver se eu arrumo um pano pra tá colocando em cima, sabe? Que aí, durante a manhã, eu só tiro o pano e os tapetes vão tá lá. Ou assim mesmo também, acho que é mais fácil. E é isso, gente. Olha só. Bora que bora. Gente, então, ontem, depois, naquela hora, eu fiz almoço. E aí, eu e a Ana Clara almoçou. E aí, depois, eu continuei lavando as roupas e o Bruno chegou. Aí, você já viu, né? Eu não consigo gravar, não. Eu não sei o que acontece, gente. Que eu travo. Eu não consigo pegar do celular pra gravar quando ele tá aqui. Perdoa aí, gente, as fungadas. Mas é porque, infelizmente, tá difícil, viu? Parece que hoje o nariz piorou. Essa noite, eu quase não dormi. Sério. Nossa. Eu voltei aqui com vocês hoje. Hoje já tá bem cedinho. Voltei só pra finalizar mesmo o vídeo. Porque eu falei pra vocês que eu ia mostrar aqui, né? E ia mostrar os que eu tinha feito com as sombrinhas de barbante. Que eu também não mostrei, né? Porque nós lavamos o caso, olha só. Esse tapete aqui, gente, tá vendo? Parece que ele tá sujo, né? Ele não tá sujo. Ele tava guardado. E aí, ele ficou todo amarelo, tá vendo? Todo amarelo. E ontem, eu lavei aqui. Lavei lá de trás tudo, ó. Tá tudo limpinho. Coloquei meu tapete novo. E esse aqui é velho. É muito velho. Lavei a geladeira, ó. Lavei o congelador. Aí, eu gosto de pôr dentro de uma vasilha antes, né? Aí, depois eu tiro e organizo bem organizadinho. Era pra ter feito isso ontem, mas ontem não deu, gente. Tava muito ruim. Aqui, a geladeira já tá assim ali. Tem as verduras. E eu vou fazer compra agora, né? E as outras coisas tá lá na outra geladeira. E vamos que vamos. Então, ok, ó. Vamos mostrar o que... Vamos no que interessa, né, gente? Então, aqui eu fiz um jogo de passadeira, ó. Com essa... Com esse barbante aqui novo. Caravela. Olha que lindo, gente. Aí, eu quero ver que tamanho que ele vai ficar. Depois que eu fizer, aí eu vou fazer mais. Que aí eu vou ver. Eu fiz aqui, ó. Com três, seis, sete, oito. Se ele ficar aí com tamanho bom, eu continuo fazendo com oito. Se não, eu vou fazer com nove. Depois eu fiz esse. Esse aqui é cor nova. Fiz esse. Tudo aqui é cor nova. Nunca tinha comprado nenhuma dessas cores. É a primeira vez que eu comprei. Eu sei que esse aqui e esse, ó. É cor nova da barroca. Esse aqui é o unicórnio. E esse aqui é o lhama. Esse aqui. Olha que lindo, gente. Esse vai dar um jogo de banheiro maravilhoso. Esse aqui eu já fiz joguinho de banheiro, ó. Fiz esse. Pra capa do vaso e dois pro tapete. Então, todos eu fiz com três pecinhas. Aí, esse aqui eu usei o geleia. Nesse aqui eu usei o merlot. Nesse aqui eu usei o lhama, né. E esse aqui, gente, vocês acreditam? É a inspiração lá do canal da Lorena. Da Lore em Crochê. Eu já vi ela fazendo vários trabalhos com essa cor. É o... Lírio? Não. Lírio, não. Hibisco. Hibisco amarelo. Gente, eu acho lindo. Ela faz lá bastante coisas com essa cor aqui. E eu achei lindo. E quando eu vi lá, eu falei que quero levar. Aí, aqui foi com sobrinhas de barbante, né. Aquelas florzinhas que estavam de sobrinha, ó. Usei. Já passei o verdinho. Depois eu vou estar guardando tudo isso daqui, né. Lá na minha caixinha, que eu acho que não vai dar. Olha o que o Bernardo fez com a minha linha, gente. Olha só. Olha isso aqui, gente. Eu não tenho sobras mais. Essa sobra aqui de bege é nova. Aquele rosa é novo. Esse cinza é novo. Eu ainda estou fazendo, né. Estou trabalhando com eles ainda. Esse azul ali é novo. Aquele caramelo lá também é novo. Deixa eu ver que cor é essa. Laranja, que eu estou trabalhando. Agora eu vou mostrar o que eu fiz com as sobrinhas. Olha só, gente. Que coisa linda. Consegui aqui finalizar esse suplá. Consegui finalizar esse aqui também. Não, gente. Isso aqui não. Não, não. Estou ficando doida. Esses aqui foram os que eu peguei para mim. Agora que eu lembrei. Peguei esses três. Mais um que já está lá na minha gaveta. Peguei para mim. Vou ver se eu consigo usar. Esse aqui, ó. A sobrinha do bordô. Eu passei nesse tapete de sobras. Olha que lindo que vai ficar, gente. A frente está no cio, gente. Não preocupem com esse miado. Porque tem hora que ela fica assim mesmo. Ó, o que eu consegui finalizar foi esse. Mas não fiz arremate. Fiz esse aqui. Olha que gracinha também. Não fiz arremate. Assim está o nosso tapetão. Gente, esse tapete vai ficar maravilhoso. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Estou colocando aí três carreiras, né? Duas, uma. Conforme for aí a sobrinha que tiver. É o que vai estar colocando aqui. Esse aqui vai ser o nosso tapetão gigante. E aqui também vai ser um tapete. Só que não vai ser tão gigante assim, né? Olha só. Esse modelo aqui, gente. Eu gosto muito de fazer. Se ele tiver, uma dica para vocês. Se você estiver aí fazendo o aumento desse tapete aqui. Eu tenho vídeo aula desse tapete aqui lá no meu canal, viu? Eu não lembro o nome. Acho que é tapetão de sala Simone Silva Crochê. Pesquisa aí que vai sair um tapetão. Ele é todo assim de ponto alto fechado. Eu acho que eu não faço bico. Mas se vocês quiserem adaptar um bico, pode adaptar. O bom desse tapete é que você vai fazendo. Se o ponto de vocês for muito largo e ele começar a embabadar, o que vocês fazem? Faz uma carreira fechada só de pontos altos sem aumento. Continua embabadando, faz mais uma fechada só de pontos altos sem aumento. E aí, na próxima, vocês seguem a sequência. Igual aqui, ó. Deixa eu ver onde foi que eu fiz. Uma carreira toda. Aqui, ó. Eu fiz essa de vermelho todinha de pontos altos fechados. Porque ele tava começando embabadar. Pode ver aqui, ó. Tava começando embabadar. Aí, agora, na próxima, eu já segui o aumento, tá vendo? Ó. Já segui o aumento. Aí, por isso que eu gosto de fazer, né? Esse aqui também, eu acho que vai ser muito bom pra fazer e não embabadar. Que aí, aqui começou a embabadar. Então, eu tô seguindo só fazendo carreiras de bloquinhos. Não vou fazer essa carreira aqui, ó, de vezinho. Tá vendo? De leque, né? Vou seguir fazendo de vezinho até ele parar de embabadar. Na hora que ele começar a querer fechar, aí eu faço o aumento. E assim é com esse aqui, ó, gente. É igualzinho o modelo do suplau. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Quer fazer colorido? Faz uma carreira, arrebata o fio e começa com outra cor. Faz uma carreira, arrebata o fio e começa com outra cor. Lindo, gente. Eu tô amando esse tapete aqui. Eu acho que o verde, eu acho que eu gosto muito de verde. Não é uma paleta que combina aí comigo, né? Com minha tona de pele. Eu fico encardida. Eu fico encardida, gente. Apagada, sei lá. Meia amarela, não sei o que acontece. Mas o verde e roupa, pra mim, não fica muito bom, não. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui o vídeo. E já vou iniciar o outro de hoje. Porque eu vou lá no mercado fazer compra. E eu vou sozinha. E eu vou agora na parte da manhã que tá cedo. Que todos com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!